Pega também os últimos 30 minutos do avião. Então qualquer movimento que o piloto ou copiloto tenha feito naqueles minutos ainda de vida, é possível que o equipamento registre? Sem dúvida. Se houve alguma alteração, alguma tentativa de escapar daquela situação, daquele sinistro? Tudo que o piloto fez, Signe. Tudo que o piloto fez, está gravado na caixa preta e isso é fundamental. Agora, sem dúvida, a caixa preta é o objetivo principal, mas o fato de ter encontrado a turbina, uma das turbinas e fragmentos da asa, também colabora para a investigação, porque vai poder ser analisada a peça. Se tem alguma falha, algum equipamento, se as palhetas da turbina estão intactas, se elas foram danificadas por gelo, por exemplo, na nuvem e por aí vai. É fundamental essa investigação avançar, apesar de já ter passado dois anos, todo o acidente, a gente aprende com ele para não se repetir. Vamos lembrar que esse A330 tem uma série deles voando. Ontem, inclusive, teve um problema com um da TAP, que não tem nenhuma relação com esse acidente que houve da Air France, mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que existem vários aparelhos, vários aviões A330 voando hoje em dia, e que é fundamental a gente descobrir qual foi o problema que causou aquele acidente, para que ele não se repita num outro voo. Inclusive, tem uma dúvida grande sobre o Adiru, que é o computador de bordo desse avião, que houve um acidente com a Quantas, um incidente, na verdade, graças a Deus, ninguém morreu naquele caso da Quantas, em que o computador de bordo, deliberadamente, por vontade própria, jogou o avião para cima e machucou muita gente dentro do avião, que pousou depois em Sidney e levou as pessoas para o hospital, etc. Mas o fato é, o que será que aconteceu? Já se sabe que o Pitot é um grande indício, há indício do Pitot, que é o sensor de velocidade do avião, está com defeito, foram diversos deles trocados em diversas companhias aéreas, mas também tem que se investigar o computador de bordo. Então, a caixa preta é fundamental para a gente entender o que está acontecendo com o A330. Até para o resgate também se aprende. Eu não sei se algum outro avião, os destroços estão em alto mar, ou ainda estão, como nesse caso, em muita profundidade, né? Quer dizer, o homem não tem condições de chegar até lá, somente por equipamentos, por submarino, robôs. Como é que é feito esse resgate? Bom, esse resgate está sendo capitaneado pela equipe que foi contratada, que resgatou o Titanic. Inclusive, eles separaram o resgate em cinco fases. No caso desse avião da Air France? Desse avião da Air France. Essas quatro primeiras fases estão sendo pagas pela Airbus e pela Air France, obrigadas pela justiça francesa. Essa fase que eles encontraram, essa peça agora, para você ter uma ideia, uma das fases custou 12 milhões de dólares. O navio dessa empresa contratada, que encontrou lá o Titanic, ali tem quatro... Não, perdão, três submarinos que chegam...